...conversar com professores da Universidade Federal de Santa Maria, que já está ouvindo o estúdio, e passar por uma consulta, agora vamos convencer nessa consulta, hoje perguntamos, o professor, o doutor, assistiu o Vatovski, você tem aí, professor? Vastoski. Vastoski, Vastoski. E o vice, que é o Igor Sengher. Sengher, né? Sengher. E aí, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Celso. Celso, né? Isso. Boa tarde, Celso. Boa tarde, ouvintes da... Boa tarde, a comunidade ouvinte. Estamos aí pra divulgar um pouco do nosso campus, o FSM Federico Vesfale, e falar um pouco da consulta que houve em relação à eleição que nós passamos ali pra diretor e vice-diretor do novo campus. O Arci é o diretor e o vice é o Igor. Tudo bem, Igor? Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos os ouvintes do Complexo. Rádio Luz e Alegria e demais emissoras que estão na cadeia também. E agradecemos, primeiramente, o espaço, por poder estar aqui conversando um pouco, né? E nos aproximando ainda mais da comunidade local e regional. Sim. Arci, Igor, acho que é interessante que a gente explique esse processo de consulta. Eu falei eleições? Não, não é eleição. É uma consulta, tem algumas etapas, né? Algumas já vencidas, outras por vencer. Eu gostaria que o senhor explicasse, então, os senhores explicasse pra todos os nossos ouvintes como funciona. Dentro de qualquer eleição, dentro da universidade, a gente passa primeiro por uma consulta. Nessa consulta, a gente, parecido com uma eleição, é feito a chapas, né? Pra diretor e vice-diretor. Esses nomes passam por uma consulta na comunidade. Aqui no Cancunista da Eco-Vestfala, a gente tem votação por categorias, né? Então, 33% dos votos pra técnicos administrativos, 33% dos votos pra professores e 33% dos votos pra alunos. Essas três categorias acabam votando, né? Nas chapas, né? E essa consulta, né? Ao passar pela consulta, né? A gente tem os nomes que foram referendados. A partir disso, né? Que foi dia 10, 10 passados, a gente passou pela consulta. Acabamos sendo escolhidos, eu posso ligar pra diretor, né? E vice-diretor. E essa consulta passou ontem, né? Pelo conselho do nosso campus, né? Ali que qual é realmente a eleição pra diretor e vice-diretor. Então, pode manter os nomes que foram escolhidos na consulta, ou ainda pode mudar os nomes também. Tá? Então, nós passamos pela eleição ontem, né? Passamos pela eleição do conselho do campus, e o conselho é referendor o nosso nome pra diretor e vice-diretor. Quem faz parte do conselho, Arce? Nesse conselho faz parte de todos os coordenadores de curso, né? Que é um discurso que existe hoje no campus da FSM. Todos os chefes do departamento, o diretor do campus, que está hoje na gestão, né? Tecnos iniciativos também, e alunos de centro também participam desse conselho. Muito bem. Igor, qual é a próxima etapa agora? A próxima etapa agora é que o resultado que foi referendado pelo conselho na terça-feira ontem seja encaminhado ao magnífico reitor em Santa Maria. E ele, sim, faça o processo de nomeação. E saindo essa nomeação no diário oficial, nós tomaremos posse como novos diretores do campus da UFSM de Frederico Esfano. Tem prazo pra isso, Igor? Não temos um prazo definido, né? Isso depende justamente desses trâmites. Ou seja, aguardamos que o diretor atual pró-tempore encaminhe esse resultado para o reitor e ele faça esse resultado, faça essa homologação quanto antes, pra que a gente possa assumir. Sim. Bem, a eleição, digo, a consulta foi muito, com um resultado muito apertado, né? E seguramente os senhores apresentaram aqui um plano, ou muitos planos, para administrar o campus, para expandi-lo, para oferecer alguns produtos e serviços novos para os estudantes. Se vocês falassem sobre isso, sobre esse trabalho, o que vocês pretendem realizar à frente do campus da UFSM aqui de Frederico Esfano. Nós, na nossa campanha, né, pra consulta, a gente criou algumas propostas, né? Algumas, são propostas bem básicas para manter o campus em relação a isso, mas o que nós forçamos, colocamos muito forte ali, é primeiro, manter a qualidade dos cursos que nós temos hoje no campus Frederico Esfano. Tem que manter a qualidade, isso nós queremos manter. Além disso, nós queremos também fazer um crescimento do campus, né? E esse crescimento depende muito também de verbas, né? Algumas, algumas ideias nossas é ampliação de novos cursos, cursos de graduação, que nós vemos que nessa conflutura política que está passando o país, tem uma grande dificuldade nos próximos anos, mas nós já temos alguns cursos aprovados, que a gente vai rediscutir eles, né, para, na próxima gestão de quatro anos, para ver a implantação. Além disso, o que nós notamos bastante aqui, no campus, o que vocês falem, é a falta de curso de pós-graduação. Seria a continuidade do aluno que fez a graduação ali, em vários cursos que a gente tem, e possa ficar aqui em Frederico fazendo mestrado, doutorado, né? O que a gente viu, que muitos alunos não querem ficar aqui no campus Frederico, e a gente nota essa dificuldade, em relação a não ter continuidade depois da graduação. Universidades mais tradicionais, mais antigas, vamos dizer, ou a UFSM Sede mesmo, ela já tem vários cursos, e já tem vários cursos de pós-graduação. Então, o aluno acaba optando em ir para esses centros, pensando na continuidade dos estudos em nível de mestrado, doutorado. Então, o nosso forte ali é, já temos alguns projetos aprovados, que já está em andamento, que é o curso de pós-graduação em agronomia, mas nós estamos já em dois ou três projetos sem andamento para colocar novos cursos de pós-graduação. Então, seria na área de ambiental, os centros ambientais, esse projeto já foi submetido a CAPES, que é o órgão que libera as verbas para a criação do curso de pós-graduação, e temos mais o pessoal da informática, do sistema de formação, e o pessoal da comunicação também já trabalhando em novos cursos, além do curso da Florestal, né? O curso da Florestal também já está. Então, são mais quatro programas de pós-graduação que nós pretendemos implementar nesses quatro anos de gestão. Isso facilita a trazer novos profissionais, trazer novos alunos para cá, e fazer alunos se manterem mais tempo aqui dentro do próprio campus, né? E da própria cidade, fazer o que vocês falam. Sem dúvida. Além disso, Celso, a gente destacou também durante o nosso período de campanha na consulta, que teve todo um processo, e vocês acompanharam muito de perto isso, que foi quando o Colégio Agrícola, que pertencia à Universidade Federal de Santa Maria, foi transformado em Instituto Federal Farroupilha. Sim. Então, toda essa infraestrutura que existia, que pertencia à UFSM, foi cedida ao IFE, e ali teve um processo de negociação, onde envolveu a Universidade Federal de Santa Maria, cedeu isso ao IFE, tendo como contrapartida aí, valor de R$ 14,5 milhões, para serem reinvestidos aqui em Frederico Westphal. E essa é uma das nossas propostas, de ir atrás desses recursos, né? Porque isso foi acordado, tem toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, como a comunidade local, aqui de Frederico acompanhou isso, várias instituições, né? Então, isso foi um processo que foi acordado, e também nós queremos ir atrás disso, para que esse dinheiro fique investido aqui no município, que também vai proporcionar a melhoria de infraestrutura nossa. que isso também vai facilitar a interação nossa com a comunidade, né? Nós vimos a necessidade, nós temos um centro de eventos lá, um auditório, que a gente pode fazer um evento cultural, artístico. As formaturas dos alunos hoje não são realizadas no campus, né? A gente tem ciência disso, então também temos essa necessidade. Queremos trabalhar de uma forma muito próxima com a comunidade local e regional. Temos uma série de projetos de pesquisa e extensão que já são realizados, mas vimos a necessidade e a oportunidade que temos de nos aproximar ainda mais da comunidade. Que maravilha! São boas medidas sendo tomadas aí pela futura direção, então, do campus da Universidade Federal de Santa Maria. Igor, a propósito de estrutura, que o senhor falou na resposta anterior, o campus avançou muito, né? Na construção de seus prédios, na casa do estudante e outras medidas lá, né? O que mais falta? Além desses elementos que o senhor já citou aqui, a questão de um anfiteatro, um local para shows, para eventos, enfim, para reunir a comunidade e tal. Na sua avaliação, o que é mais urgente lá na questão da infraestrutura? Olha, em virtude dessa migração de colégio agrícola para a IFE, tem uma questão que envolve o restaurante universitário. Por enquanto está lá no IFE ainda, né? Por enquanto está no IFE. Nós temos um contrato que ainda os servidores e alunos da UFSM podem usufruir do serviço do RU, restaurante universitário. E é um processo, um desafio para a nova gestão, ver como é que a gente renegocia isso, para dar continuidade ao uso. Mas teremos a necessidade, provavelmente, de investir no restaurante universitário. Temos a necessidade também de melhorar as instalações da biblioteca, né? Biblioteca central. Dentro das nossas propostas, também, como uma das alternativas para aproximar a comunidade do campus, é melhorar a infraestrutura em termos de tornar o campus mais atrativo. Onde que a gente possa, enquanto família, pegar as pessoas, ir no campus final de semana, tomar um chimarrão, caminhar. Então, nós pensamos em melhorar a infraestrutura para um período de lazer e entretenimento. E também, esporte. Que a gente gosta muito quando a comunidade se faz presente no nosso campus. Então, essa também é uma das formas. Nós temos uma necessidade, e aqui já vai, assim, até uma oportunidade de nós levantar a necessidade de uma mobilização, que é um problema histórico no campus do sinal da telefonia móvel. Seria a minha próxima pergunta. Mas que bom que você se antecipou, porque, de fato, é um problema sério. É um problema sério, porque nós temos lá, né, mais de, em torno de 1.200 alunos. Sem contar o Instituto Federal, né? Sem contar o Instituto. Só o FSM, nós temos em torno de 1.200 alunos, em torno de 80 professores, e em torno de 50 técnicos administrativos, permanentemente atuando lá. Se formos contar alunos de pós-graduação, aumenta. Se formos contar todo o público que envolve o IFE, aumenta. O que nós queremos dizer com isso? Com toda essa demanda, nós ainda não temos um sinal de telefonia móvel de qualidade. Saíram reportagens, já nos diversos meios de comunicação aqui, relatando algumas justificativas das operadoras, enfim. Mas eu acho que está faltando um olhar um pouco especial, porque é uma região que está crescendo bastante. Temos uma série de loteamentos que estão ocorrendo em torno. Tem todo um público do Itacuara do Sul do Sul também, que frequenta aquele espaço. Então, nossa proposta também, como gestão, vai ser nos próximos primeiros dias que tivermos à frente, oficialmente, no campus, fazer uma mobilização para que as operadoras olhem especialmente para o nosso campus, para aquela região, e melhorem o sinal. A gente fica, às vezes, até assim, meio sem graça quando recebemos um palestrante que vem de Porto Alegre, de outros centros, de São Paulo. Temos, às vezes, bancas de concurso, onde vem pessoas do Brasil inteiro fazendo um concurso para trabalharem aqui, para eles falarem, residirem aqui. E daí dizemos, poxa, mas o celular não pega. E aí a gente faz o quê? Então, a gente vê essa necessidade. Além disso, mais um ponto que nós vamos ter que levantar uma bandeira aqui, juntos, de uma forma coletiva, a região, porque a gente pensa, se fortalece o FSM, fortalece IFE, fortalece URI, fortalece o NOPAR, fortalece o ERC e as outras instituições. Então, nós temos essa preocupação coletiva. E o que nós precisamos também lá? O trevo de acesso a nossos campos está problemático. Temos lá a fábrica de erração da JBS, que também movimenta aquela região. E até a gente torce para que não aconteça nada tão grave antes da solução desse problema. Nós não queremos que tenha, que haver algum acidente lá, para as pessoas tomarem alguma atitude. Também vamos levantar essa bandeira, que o trevo de acesso é problemático. E é necessário, é necessário, urgente, que as autoridades nos apoiem, nos ajudem, e nós vamos correr atrás disso, para melhorar também essa infraestrutura de acesso ao campus. Muito bem. Mais algum aspecto interessante, o senhor acha interessante colocar, nesse momento em que só se aguarda a homologação dessas decisões, das urnas, para começar a trabalhar? O que nós estamos, eu e o professor Igor, montando é trabalhando, esperando essa oficialização do digital. O Diário Oficial nos dá, realmente, a voz de como diretor e vice-diretor, para a gente começar a tomar as primeiras atitudes em relação a algumas ações que a gente quer tomar. Então, saber como está a verba da migração do Cafu para a IF, quais vão ser os prédios, quais vão ser as obras que vão ser implementadas, com a verba que vier, a gente tem tudo isso aí. A gente não tem muita paz, é isso porque a gente não está à frente da gestão, a gente está um pouco afastado. Mas qualquer outra ação que a gente quer tomar, a gente tem que tomar posse, realmente, para poder saber da situação. Então, a gente não tem muito como trazer para a comunidade algumas outras ações, porque a gente não está na frente da gestão. Acreditamos que em 15, 20 dias, a gente está à frente, e rapidinho a gente vai conseguir falar com a reitoria atual da UFSM e conseguir ver como está a situação, de verba, de situação até, situação política, que quem está acompanhando o governo federal está vendo que vai ter um, não digo um corte, mas praticamente um achatamento, no sentido de verbas para a educação. Isso nos preocupa bastante, porque existem obras em andamento, a Casa Sudeste não está concluída, o prédio das salas de aulas não está concluído ainda, a gente quer saber se isso vai realmente ser concluído ou não. Precisamos desse espaço. Precisamos da Casa Sudeste para colocar mais alunos, precisamos da sala de aulas para poder expandir os cursos, expandir alguma outra atividade que a gente precisa de espaço, que a gente, nesse momento, não tem. Então a gente está esperando, esperamos que em 20 dias a gente esteja realmente como os diretores do campus Vedrico Vesfalho e podamos tomar essas ações à frente aí dessa nova empreitada por quatro anos. Muito bem, são quatro anos, não é? Quero desejar, em nome aqui do Complexo Luz e Alegria, muita sorte aos senhores, contem conosco. Sim, Igor, pois não? Eu gostaria de aproveitar o espaço, agradecer a vocês por essa oportunidade. Gostaríamos de agradecer ao voto de confiança das pessoas que durante a consulta acreditaram em nós e depositaram esse voto de confiança nas nossas propostas. Fazer um agradecimento especial a toda a comunidade fora da UFSM, a comunidade do município e regional, que durante as nossas caminhadas aí por final de semana, na Rua do Comércio, enfim, sempre nos abordaram de uma forma acceptiva e deram voto de apoio também, por mais, é bom deixar claro, nessa consulta, quem vota é só a comunidade interna da universidade. Então, muitas pessoas nos procuraram e diziam assim, olha, que bom, né? Que bom que os nomes de vocês estão aí e a gente torce por vocês. Então, também queremos agradecer cada uma dessas pessoas que estiveram ao nosso lado, agradecer aos nossos familiares também que nos incentivaram, porque foi um processo desgastante, cansativo, mas, graças a Deus, chegamos ao final com louvor, né? E hoje estamos aqui felizes e com uma bela experiência de aprendizado durante esse processo. Então, também queremos agradecer aos nossos familiares por ter nos dado essa base, ter nos dado esse apoio nesse momento tão importante das nossas carreiras. Quero destacar também, né? Além do agradecimento do... uso as palavras do Sr. Igor também, né? Para agradecer a comunidade e a comunidade interna e externa, mas também dizer que nós estamos chegando, eu estou também chegando, há 10 anos aqui do campus UFSM. Esse ano, em outubro, setembro e outubro, a gente vai comemorar 10 anos aqui em Federico Vesfale. Ah, então, eu estou desde 2006, o Igor entrou em 2008, né? Então, em setembro, eu estou comemorando também 10 anos de casa. Então, isso... Eu sempre comento para o Igor e falo também para a comunidade que a gente não entrou para a direção sem ter uma experiência, né? Eu estou aqui desde o primeiro tijolo e isso me dá um pouco de experiência para estar na frente de uma direção. E eu quero comemorar junto com a comunidade os 10 anos aqui do campus UFSM em Federico Vesfale. Isso vai me alegrar muito. Eu acho que o Igor também vai ficar muito feliz. A gente está na frente de uma gestão no momento que o campus completa 10 anos, né? Muito bom. É uma... Deixamos um convite Especialmente, primeiramente a vocês da rádio e toda a comunidade que queira visitar o campus UFSM estamos lá sempre em portas abertas. Quem quiser, final de semana, ir lá tomar um chimarrão, caminhar pelo campus, o campus é aberto. Isso é importante que fique claro. E durante os demais dias da semana, quem quiser conversar conosco, tem alguma necessidade, algum projeto, alguma ideia que a gente possa estar colaborando com a comunidade, a gente está sempre disposto a colaborar, né? A principal... Uma das principais finalidades da universidade dentro do ensino, pesquisa e extensão é colaborar com o crescimento local e regional. Então, estamos dispostos a isso. Muito bem, professores. Professor Dr. Arci Dirceu Vastowski, que é o diretor do campus, e o vice Igor Schengler. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Boa sorte, conte com a gente. Vamos ter outros contatos ao longo desse período que os senhores estiverem lá. Conte com a Rádio Luz Elegre. Obrigado, tá, pessoal?